Atenção cearenses, o governador também sancionou a lei que altera o plano de cargos e salários dos servidores do Ministério Público. Promotores e procuradores não estão incluídos neste plano de remuneração e vantagens. Dos procuradores e promotores são regulados pela lei orgânica do Ministério Público. No novo plano de cargos e carreiras, salários do Ministério Público estadual, a menor gratificação, para o pessoal que trabalha nas comarcas de última entrância, a menor gratificação é de R$ 8 mil, maior que o próprio salário. Uma gratificação que eu digo com convicção, que é muito maior do que o salário da grande maioria dos brasileiros. Só de gratificação, servidores do Ministério Público estadual ganham R$ 8 mil por mês. Nós temos aqui muitos profissionais liberais, advogados inclusive, que não têm este salário mensal. O ano legislativo de 2024, no Congresso Nacional, promete ser intenso, principalmente no primeiro semestre do ano, tendo em vista as eleições municipais que deverão paralisar as atividades na Câmara e paralisar parcialmente, né? As atividades na Câmara e no Senado no segundo semestre, em razão das eleições municipais, em outubro do próximo ano.